Fala galera, Daniel aqui falando com vocês, mais um vídeo no canal Dicas Daniel E já tô caçando aqui uma conversa, eu perdi cara no Instagram Porque pô, tá aumentando o número de pessoas que tá falando comigo no Instagram E tinha um cara que me chamou lá no privado e ele falou assim Daniel, o que você falou em um vídeo é verdade cara, você nem precisa ser grande no YouTube Basta você conseguir bater mil visualizações cada vídeo e você já consegue viver do YouTube E aí ele falou que tem um canal que ganha 7 mil reais por mês Com um canal, o vídeo batendo apenas 500 a 1.000 visualizações Eu tô tentando achar essa conversa aqui Eu perdi, é muita gente falar comigo, eu acabei perdendo aqui quem é a pessoa Achei, foi o Joseval Moreira Isso aí, Joseval Moreira Mandou aqui a conversa aqui, ó E aí ele mandou o print aí do canal e tudo Ó, a menina em média tá batendo 200 visualizações aí mais ou menos em alguns vídeos dela Mas é 200 views quando posta o vídeo Você posta o vídeo ali e até 24 horas no máximo tem 200 views, 300 views, 400 views mais ou menos Mas quando dá 48 horas, 72 horas né, que é 3 dias, já bate já 500 visualizações, 600 E eu fiz um vídeo tem muito tempo, tenho até que atualizar porque eu tô gravando esse vídeo aqui Galera, geralmente é o seguinte, presta atenção O que que é esses 500 visualizações a 1.000 visualizações? São quando você já tem esse público fiel, você posta o vídeo, não interessa qual tipo de vídeo você posta Você vai bater no mínimo 500 visualizações ou 1.000 visualizações no momento No momento que o canal tá ali, entendeu? Vamos supor, exemplo, você tá com 5.000 inscritos Tá, você tá com 5.000 inscritos Com 5.000 inscritos, tu já tem 500 a 1.000 pessoas, cara, que tá sempre vendo seus vídeos Gosta demais ver seus vídeos São pessoas fiéis, elas vão virar cliente seu se você lançar algum produto Se você fazer mentoria, consultoria particular Elas vão comprar de você, elas gostam de você, elas gostam do que você fala Elas se conectam com você, se identificam com você Entendeu? Então pensa, é 1.000 pessoas, 1.000 pessoas Entende? Então você vai sim conseguir fazer dinheiro com esse canal Você não precisa ser grande A maioria dos meus canais, todos, a maioria não, todos os meus canais, cara Eu bato entre 1.000 a 2.000 visualizações no máximo Tem um vídeo ou outro que pega 10.000, mas é difícil É difícil, geralmente é esse número aí, de 1.000 a 2.000, 3.000 E é uma coisa que tá acontecendo muito no YouTube Vários canais grandes que batiam 100.000 visualizações cada vídeo Tão começando a cair, cara, batendo 50, batendo 20 Você provavelmente deve ser inscrito em algum canal Que, cara, você sabia que esse canal batia mais de 100.000 views cada vídeo E hoje tá batendo 20, tá batendo 15.000 Tá caindo Tá dando uma mudança no YouTube Agora as pessoas tão vivendo com menos visualizações Mas tão vivendo, tão conseguindo ganhar dinheiro, entendeu? Então, cara, esquece tudo que você aprendeu aí Sobre ganhar dinheiro com o YouTube Que acha que você tem que ter milhões de visualizações 100.000 visualizações cada vídeo Canal de 1.000. Cara, para com isso, nada a ver Basta você colocar na cabeça o seguinte No momento que você tá começando a fazer 500 views Postou o vídeo, deu 24 horas, bateu 500 views Mano, já era É fácil ganhar dinheiro em cima desse canal Tá? É fácil, tá? E eu ensino isso também no Jornal da Internet Você conseguir fazer isso com 3 meses Você ter esse público com 3 meses Com 3 meses, no máximo, você consegue ter esse público E já viver do canal Não quer dizer que você tem que parar nesse número Não é isso Tô falando que quando você chega nesse número Você já vai conseguir viver do seu canal Ah, mas 1.000 visualizações Não dá isso tudo de AdSense Não é AdSense Não é de AdSense que a gente tá falando E outra Até de AdSense é uma boa, tá? Porque, por exemplo, esse canal aqui mesmo Que vocês estão vendo no vídeo É um canal que pega também 1.500 visualizações 700 visualizações E olha aí quanto que tá dando só Esse mês, ó 1.600 reais Deu esse mês de AdSense, tá? Então, assim Você pode ver aqui, ó 4.000 visualizações Em 48 horas Ou seja, dividindo aí por 2 dias Dá 2.000 visualizações Por dia, cara 2.000 visualizações Menos ainda Menos de 2.000 visualizações E olha aqui os vídeos, ó Pegou 580 Teve um aqui que pegou 296 Outro aqui que pegou 219 visualizações É porque esse aqui é o recente Daqui a pouco ele vai passar todos Entendeu? Então o meu vídeo tá pegando 500 visualizações A 1.000 Bem pouco Esse canal aqui Entendeu? E só de AdSense 1.600 Eu tenho um canal Rei dos Cartões Que eu vou ter que voltar a gravar vídeo Porque meu pai não aguentou, né? Aliás, já gravei bastante vídeo já Já tô editando Já tô jogando lá Eu não gravo vídeo e jogo no dia Eu já vou programando Ó, eu tenho um outro canal aqui Que é o Rei dos Cartões Ele também pega a mesma coisa Aqui, ó 2.700 reais de AdSense Só que esse canal fazia bem mais, tá? Ele fazia 5.000, 6.000 É porque meu pai não conseguiu suportar Ter vários canais É o que eu falo, cara Não tem gente perguntando Vale a pena ter vários canais? Se você consegue gerenciar vários canais Vale a pena sim Tem gente que não consegue gerenciar Meu pai não conseguiu gerenciar dois canais Então Ele só tem que ter um mesmo Então se eu mostrar aqui pra vocês No Analytics Então esse mês já tá batendo 3.000 aí Tá? Pode ver que de receita, cara Ele fazia bem mais, ó 7.000 Aqui já era eu já Tá vendo? 5.000, 4.700, 5.800 Entendeu? Eu parei aqui, ó Aqui eu parei Pra sair pro meu pai Só que ele não aguentou Deixou cair bastante Agora eu vou recuperar ele Pra ver se bate uns 6.000 reais aí de novo Isso só de AdSense Tá? Fora Fora as vendas Fora várias outras coisas Então Olha só 5.000 5.500 views Cara Isso aqui tá dando Menos de 3.000 visualizações Por dia Ou seja Cada vídeo que eu posto Ele bate aí cerca de 800 Visualizações 1.000 visualizações 2.000 visualizações É porque tem vídeo que vai bater 2.000 Tem vídeo que vai bater 500 E assim vai No final do mês Dá um bom número de visualizações Entendeu? E se você posta todo dia Cara Então você consegue ganhar assim Esse dinheiro só de AdSense Eu tô falando só de AdSense Fora as vendas Se você tiver algum produto pra vender Esse canal que mesmo Rei dos Cartões Ele tem um produto que eu vendo Aí eu tenho outros canais E tem outros canais E tem Aí no caso eu tô focando no canal Mas tem o site Tem outras fontes de renda também Então cara Tira da sua cabeça Que você precisa Ter milhões de visualizações Pra viver do YouTube Não precisa Tá? É lógico Isso aqui também tem que falar É Existem nichos Que são horríveis Tá? Que pagam muito pouco A cada mil de ações A gente paga 3 reais Só de AdSense Aí mano Aí complica E também Não é nem questão de AdSense Tá? Mas também é difícil vender um produto Tem nicho que é muito difícil vender um produto Mas a gente tem um canal de notícia Vai vender o que? Tem o que vender É bem complicado Entende? Você tem um canal de futebol Você vai vender o que? Casa de aposta? Só se for Também é um pouquinho complicado Ah Vai vender curso De como você Consegue ganhar com aposta? Mano Já tá meio manjado Esse negócio Então tem nichos Que realmente é mais difícil fazer negócio Eu explico quais são os melhores nichos Pra você Ter um canal pequeno Que dá pouco trabalho E que você consegue ganhar um bom dinheiro Acima de 5 mil 6 mil 7 mil reais por mês Depois de tá pegando 7 mil por mês Cara Você consegue criar um outro canal Consegue comprar um microfone melhor Otimizar o seu trabalho Cara Eu só aperto um botão aqui Pum Já tô gravando um vídeo Aperto Já jogo pro editor Entendeu? Já tô Já tô gravando pro outro canal Aperto o botão Já começa a gravar pro outro canal Então você começa a comprar equipamentos Pra otimizar todo o seu trabalho Pra facilitar a sua vida Entendeu? Então você já consegue ter um notebook melhor Que edita vídeo rápido Cara Eu tenho O meu computador mesmo aqui Vídeo de 40 minutos Aperta renderizar Pum Tipo Um minuto O vídeo já tá pronto Um minuto Porque o computador aguenta Você vai ganhando dinheiro E fica mais fácil Você conseguir Ter outros canais Gerenciar outros canais Então tem coisas também Que não é só Tipo assim Ah eu consigo gravar 10 vídeos por dia Não é só isso E os seus equipamentos Então no início Você tem que ficar Com o canal mesmo Fazer aquele canal crescer logo Tá? Então eu sempre Foco lá no treinamento De minha internet É você fazer isso logo O mais rápido possível 3 meses 5 meses Pra crescer logo Fazer 4, 5 mil canal Pra quê? Pra você começar A comprar uma placa de vídeo melhor Um microfone melhor Uma webcam melhor Otimizar seu trabalho Pra você apertar um botão E já tá gravando E já tá no editor Já tá indo pro YouTube Pra facilitar a vida Tem isso também Tá? Aí depois Fica tudo mais fácil Criar vários canais Quando você vê O cara fala assim Ah eu tenho vários canais No YouTube Mas é porque ele Tá otim Se você pegar o cenário dele O escritório dele É tudo otimizado Então aqui ó Pega aqui ó Pum Solta aqui E ligo Aqui tem o webcam Fecho ela Aqui tem um negocinho Entendeu? Tem aqui a luz Aqui que eu aperto o botão Tem um arco de sonado Tá gelando no quarto Aperto o botão Que começa a gravar Jogo pro canal Depois vou lá Aperto o botão Que começa a gravar Pro outro canal Cara quando você vai ver Em uma hora que eu tô aqui Já gravei Dez, quinze vídeos Até esse momento aqui Deixa eu ver aqui Calma aí Esse vídeo é o número Um, dois, três, quatro, cinco Esse aqui é o quinto vídeo Tá? Em uma horinha só Que eu tô sentado aqui Esse aqui já é o quinto vídeo do dia Quinto vídeo Quinto vídeo do dia Entendeu? Então pra você ver E eu vou gravar mais cinco Hoje eu vou gravar uns dez vídeos Então cara Tudo facilita Entendeu? Então quem quiser participar Do treinamento de média internet Link na descrição Os comentários fixados É isso aí Vou ficando por aqui E fui E aí E aí